Música Pegaram, 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 nossa! Vamos! Vamos, esse aqui teve que arrumar mais patrocínio, não dá nem o cara fazer xixi no intervalo. Não, tô botando o Wi-Fi aqui, 084, o que mais, ô Pedro? 088. 088. Ah, é tipo a senha do cofre da Suíça. Ah, tá louco, quantos moram? A senha do Wi-Fi. Não, eu tinha botado antes e saiu fora da... Agora sim, pode mandar pelo WhatsApp, então, né? Manda direto pro WhatsApp, foto que a gente bota no ar. Aliás, não tinha que ter um WhatsApp do programa, né? Pra que as pessoas pudessem mandar fotos e a gente colocar no ar da galera assistindo o programa. Tem certeza que tu quer fazer isso? Da galera sentada assistindo, comendo a miojo. Ó, não tá conectando. Da galera que nesse momento levantou e disse, pelo amor de Deus, não tem nada, porcaria por nada na TV. E mudou de canal. Da pessoa que não muda de canal, que tá com preguiça de levantar. Falha ao conectar. Tem todos esses tipos de... É azar, cara. Eu também não vou ficar aí, dependendo desse WhatsApp aí, ó. Aqui, ó. Uhul. Buenas, queridos. Abraço pra vocês. Quem mandou é a Cris Scherer. Quem? Cris Scherer. Muito obrigado, Cris. Um grande abraço, um grande beijo pra toda a família que tá assistindo o programa aí com a gente. E pulei. I got to hear you so. I'm not hearing you now. I can handle it anyway. And I never take that time. But I try. I try. Lembra disso aí? David Bowie. É, que filme que tocava essa música aí, cara. Never forget the mother love. They decided for the love. Don't believe in there. Sério, não era do filme Rose de Fogo. Faça inglês na Wizard. Ah, esse inglês foi um embromejo total. Mas isso aqui foi pra fazer uma pequena homenagem ou uma ofensa ao David Bowie, né? Que a gente perdeu. Bate, viu que a Lady Gaga fez uma homenagem pra ele no Grammy. É mesmo? Trimás, cara. Ficou bem parecido assim também. Olha aqui, ó. Ela se vestiu. Aham. Aliás, o David Bowie teve muitas faces, né? Se a gente olhar. Ele tem... Tem o Camaleão, né? É, o Camaleão. Exatamente. Teve vários momentos assim, com vários visuais diferenciados. Sempre muito... Eu acho que o David Bowie é quase um... Aqui, ó. Toca aquela música do David Bowie que ficou imortalizada por ele antes, né? E depois aqui no Rio Grande do Sul, pelo nenhum de nós. Como é que... Como é que começa? A luz inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro círculos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Todo mundo agora Sai do chão, planeta! Sempre está Sempre está Lá E ver ele voltar Não era mais o mesmo Essa música é Starman, né? Starman Just a Starman Flying in the sky Ou astronauta de mármore Do LP LP Ou fita cassete Cardume Isso aí eu não sabia Olha ali, ó, cara Postaram fotos Que nós vamos ter que botar na televisão, ó Tem que botar, tem que botar Bom programa! Estamos assistindo, olha aqui, cara É a Antônia Olha como nós ficamos bonitos na televisão, cara Olha lá Mostra a Antônia lá A Georgia O Anderson Mostra lá na televisão Pá, cara Quebrou o microfone de novo, cara Já estão... Quantas prestações foi esse aí lá no Moodsom, cara? Olha lá a Antônia Bota no ar Bota no ar, produção A gente ainda não tem aquele negócio Que aparece a foto mesmo no ar, sabe? O negócio nós vamos ter Olha ali Que amor, cara Ah, apagou Dá um toquezinho na tela Aí A tela toda lambuzada, papo Então, andando olhando aqui, RedTube Olha ali Cala a boca, mano Muito legal Um beijo pra Antônia Beijo pra Antônia Te cuida que o Pedrão e o Gael estão na área Agora manda pra gente Manda a Antônia sorrindo O sorrisão dela Porque ela acabou ficando de coça Ficou de coça Manda o sorrisão dela Pra gente botar ela linda Olha aí O Pedro e o Gael Tem até carro Olha só o carro com rodado Aham Má, show, né, cara? Então, obrigado, gente Valeu mesmo, cara Quando tem gente assistindo o programa A gente se sente muito emocionado Não é a família do Salvar, né, cara? E famoso O que resta de nós A gente se sente famoso Eu vou almoçar, eu vou almoçar Eu vou almoçar às vezes nos lugares E em seis anos que eu tô fazendo o programa Que umas quatro pessoas me reconheceram já no restaurante Tipo, tipo, falar... No show, lá na casa do Naldo Parabéns, meu velho O teu show foi Duca, ele botou Muito obrigado, cara Falta eu assistir uma aula tua Quem botou o Rock Galas Junior Mas, ah... Ah, muito obrigado, velho Muito obrigado mesmo de coração Aham E foi divertido mesmo Olha, é uma festa que tá competindo com o Planeta Atlântico Que tá ameaçando quebrar o planeta Sempre no final do mês de janeiro, 29 e 30 Acontece lá o Planeta Déia e Naldo Que é uma... Basta, competiu com o Planeta, né? E o Naldo bem Espiroqueou no show Não, teve um piti lá Os caras vaiaram ele, né? Eu não peguei, eu peguei a notícia no final A galera vaiou ele e ele... As duas melhores notícias pra mim Quer dizer, a melhor notícia pra mim do momento A última foi a do macaco bêbado Com a adaga em cima de um bar Ameaçando as pessoas com uma peixeira Não vi, cara Não, nós temos que ter o vídeo, cara Cara, procura no YouTube isso aí, Pedro Se você botar no ar, cara Tu vai ganhar esse osso aqui de cachorro Em cima de um telhado de um bar Não deixando ninguém entrar E ninguém sair com uma peixeira Ameaçando dar facada nas pessoas Sim, que nem um que tinha um macaco Com uma metralhadora também, né? Olha aqui, ó Abraço a vocês Bem-vindos aos lares hamburguenses Marcos Dreixo Valeu, Marcos E o... E o Lucas... Marcos falando Nós aqui falando essas besteiras Marcos, desculpa A besteirada aqui do macaco Com a peixeira Mas ficou um programa descontraído, cara Ao longo desses seis anos Não, é à toa que o programa é um Sem Noção É Sem Noção Olha aqui, ó O Lucas Sartori Boni Nosso grande amigo Nosso pequeno amigo Que já veio aqui várias vezes Tocar uns Beatles aqui Lembra dele? Bom retorno Mandou um abraço Muito obrigado, né? Valeu mesmo E a Jorge mandando beijos, gurizes Muito obrigado Qual é a música que eu mais gosto dos Beatles, cara? É aquela assim, ó Ah, eu ia dizer Cantando com a voz do... E o Lucas surtando em casa E eu com o meu inglês Vai, imagina os fãs de... De Pearl Jam e de Beatles Mandar um beijão também pra Madu Que tá nos assistindo em casa Junto com a dona Isadora Madu, minha filhada Linda, maravilhosa O Benjamim deve estar assistindo lá na casa dele também Um beijo pro Pedro Pra Karen Pra Fefe Que tão assistindo o programa Cara, sabe qual é uma... Agora tu falou uns Beatles ali Misturou com rock'n'roll e tal Com Pearl Jam Uma das matérias que a gente podia fazer na rua é o seguinte, cara Eu tava pensando Não, uma das matérias Que a gente poderia fazer na rua é o seguinte, ó A gente pega uma música dos Beatles Certo Pega a tradução dela Certo E vai pro centro E espera passar um cara com a camisa dos Beatles Ou com qualquer outra banda Certo Dessas famosas, tipo... Sei lá Certo Dessas bem, bem... Que tipo, ninguém tem nada contra Certo Ah, pá, tá mentirando agora Falando certo, certo Pau, cara, meu dedo, sério? Não, pá, pá, quebrou meu dedo, velho Aqui apontando o dedo pros outros na TV ao vivo Não, sério E daí o cara fala o seguinte, ó Chega pro cara com a camisa dos Beatles ali E fala pra ele assim, ó O que que tu acha dessa letra aqui Dessas músicas Essa onda aí de funk, papapá O que que tu acha dessa letra aqui, cara? Daí pega ali uma letra bem melosa dos Beatles lá Shake it no baby não, aqui, ó Shake it no baby não Shake it no baby não Como é que é a tradução? Twist and shall Sacode tudo, baby Twist and shall Dance e... Twist e gire E gire, é, é Venha, 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 baby Fazer um lance assim Venha fazer isso agora Nós podíamos fazer isso, né, cara? Cara, isso é um funkão, né? Podíamos fazer isso, sabe? E entrevistar o cara na rua Com certeza o cara vai dizer Ah, eu acho que é uma porcaria Sacode isso, baby É um funk? Não, só um pouquinho Uma heresia Já falei que gorda não podia ir no Garota Verão Agora se eu fizer isso aí com a música dos Beatles Vou ser castigado Vão tirar nós do ar Eles tiram nós do ar Vão tirar nós do ar Não posso sacramentar isso Pra pegar a música dos Beatles E transformar em funk Pois era uma, né, cara? Fazer isso porque a galera Já não chega Já não chega a vergonha alheia Do Roberto Carlos cantando Vá com a Anitta É, sei lá com quem Mas eu achei a vergonha Com o Wesley Safadão Dá vontade do Roberto Carlos Chega dizer, ó, galera Deu, deu Eu fico a por isso, né Quando é que um cara achava Sair com dignidade Tu não acha, Pedrão? Tem que sair com dignidade Não precisa fazer isso Já cantou Se ela dança, eu danço Uma vez com o MC Marquinhos Aquele lá, sei lá o quê MC Lauzinho Agora me canta Tô brincando Eu gosto de música Mas não precisava Cara, como é que o cara Ia fazer sucesso Com o nome de Wesley Safadão? Tem coisa que não precisava Desculpa quem tem o nome de Wesley Mas não é por causa do Wesley Tô namorando Tô namorando Não dá, não dá, não dá E o que é aqueles dois Que foram cantar na Fátima Bernardes? Safadão, cara Não vi Ah, mas diga aí Ah, mas diga aí Ah, mas diga aí Uma dupla que foi cantar na TV Que tu não sabia o que era Aliás Pá, que bermudinha sem vergonha, hein, senhor Pá, pior Essa bermudinha aí Presente da minha irmã Pá, essa bermudinha? Hã? O quê? Presente da minha irmã, cara Pensei que tu ia falar da irmã do cara Não, tem que saber Não, presente da minha irmã Que bermudinha sem vergonha Essa é a bermudinha Parece aquela bermudinha anos 80 Que o cara comprava Pra ir tomar banho Mas eu sou no 70 Piscina natural do Parque Fresno do que é Eu sou no 70 Olha aqui, ó Abraço, alemão Guedes Grande, alemão Guedes Ah, alemão Guedes Ô cara, aliás Tem que convidar o alemão Guedes Pra vir aqui contar piada de novo Fardado Tem que vir fardado, alemão Por favor Vem fardado e vem aqui contar as piadas Vamos marcar Aham Porque a gente tinha o nosso Cantador de piada oficial O Canísio Ganhou o programa dele Aham Ganhou o programa dele E ganhou o Grammy também O cara que mais faz programa Na televisão depois do Valdir Aham Vale, faz todos os programas Aqui na televisão Olha lá, ó É verdade, cara O Canísio é o nosso Digamos assim Coringa É o Coringa É o nosso faz tudo aqui Se ratear daqui a pouco Nós vamos chegar Ele vai tirar o pedrão Ele vai estar editando Falar nisso Um grande abraço pro Canísio Um cara com coração sensacional Que é o nosso parceirão aqui De muitos anos no programa Sim, cara Ô, ô, ô Tu tem parceirão de anos, Pablo? Ô, ele levantou a mão lá Eu tenho Olha lá Ele tá dizendo que faltou um minuto Pra acabar o programa Não, eu perguntei se tinha parceirão de anos Tu fez assim Ah, olha a mananagem dele Tem parceirão de anos Eu tenho amigos de muitos anos De aventuras, de festas Diversões, cara Com isso eu tenho parceiro de anos Do tempo do quartel, né? Tu tem parceiro de anos? Tu, cara Não servia, cara Do tempo do quartel lá Olha que mandaram aqui, ó, cara Olha aqui Mandaram a mensagem aqui O Tales e Hoste Informação, hein? Denúncia Depois eu vou dar um furo de reportagem Esse cavalinho chinês Foi proibido em São Paulo Ai, ai, ai Tirou do ar Explode Pior que se É mesmo? Não sei Não, acho que as crianças Caem e batem a cabeça Deve ser isso É perigoso Ele é perigoso Já vi algum problema Inclusive tem gente Que usa ele pra outras coisas Já tiramos então do cenário Pra evitar qualquer problema De denúncia Eu acho que a A Baby Alive não, né, Tales? A Baby Alive aqui da Isadora Pode ficar Mas, Tales, muito obrigado Um grande abraço pro Tales e Hoste Tu conhece a figura? Não Ah, não conhece o Tales e Hoste? Claro que eu conheço, cara Sim, tu vem de longe Vindo assim no sol Principalmente tu vem de longe Ele vem descendo assim Aquele brilho especial dele Vem um brilho Ah, pra quem falar isso aí Do cara na televisão, mano Porque ele é um cara Uma pessoa que tem um brilho Eu sou iluminado Tu olha de longe Ele vem com uma luz Tem as pessoas junto com ele Fazendo bullying agora Fazendo bullying na TV Não, mas ele sabe que é brincadeira Ah, não faz assim Vou dar agora Vou colocar um furo Já criou um climão Não por causa do que da gorda Do Garota Verão Agora já vem criar outro climão Aqui com o Tales Não cria climão Que o Tales não tem climão Vou dar um furo Abração pro Tales Pra esposa e pro filhote Vou dar o furo, não Sensacional Mas vai dar o furo Vou dar o furo, não Olha ele Para, para que eu vou dar um furo Então, fica à vontade Eu, sério, cara Não, eu vou falar Que vai acontecer na novela Daqui a pouco, das oito Fica à vontade Tá Não, viaja, meu Ô, cara Acabou o programa mesmo Sério, cara Eu vou dar Vou dar aqui, ó Vou dar uma revelação da novela Hoje Olha lá, o palhaço O Dante Vai encontrar com o Kiki Não fala mais nada E no Big Brother Logo mais Vou dizer quem Sabe quem vai sair hoje? Ronan Ronan vai sair hoje Fiz a previsão agora Então, tá Acabou o programa Obrigado Eu tô olhando Eu olho Fica lá, fica lá Fica lá O que que tu vai fazer? Tá fazendo previsão de Big Brother Não, eu gosto de olhar o Big Brother Azar, pode falar o que quiser aí, cara Eu olho mesmo Ah, cara Tira isso aí Tá Amanhã a gente volta Com o programa Sem Noção Às 20h30 Com muitas promoções E olha só como eu tô magro, cara Dei uma enxutada Uma enxugada Com muitas promoções Do Deco, tu tirou isso, cara Amanhã a gente volta Olha o que ele falou, Pedrão Deco, ele tirou isso Amanhã a gente volta Com muitas promoções Sabe quem tá fazendo? Tá fazendo o bico em farmácia Não tô, cara Olha que isso aqui Tá fazendo o bico em farmácia Isso é a hora de fechar a farmácia Diz isso Obrigado Amanhã a gente volta Com muitas promoções Olha só que legal Que promoções, cara Nós não falamos nada de promoções Não falamos nada com nada Aliás, acabou, né Olha só como o cara Vão embora agora Pro camarim Isso, eu roubei a foto aqui Tem que mostrar a foto da minha filha Tchau, gente Até amanhã Não, não, peraí Tchau, gente, nada Tem que mostrar a foto das crianças Valeu, tchau Tu sabe o que é uma criança Abre isso aqui Tu sabe o que é uma criança Abalada por uma foto